Bom dia, aqui quem falar é o Tursofa. Eu sou o organizador do primeiro Congresso Nacional de Falência e Recuperação Judicial de Grandes Empresas. Eu estou aqui para falar do Elton, quem é o Elton Bezerra? Ele foi um cara que eu conheci na internet, ele me ofereceu um trabalho e eu, a princípio, eu não o conhecia, mas dei um voto de confiança e estou muito feliz por isso, porque hoje o Elton não é só um parceiro de negócio, não é só um gerente de afiliados, mas ele também é um amigo, é um profissional que vocês podem confiar. Acredito piamente que se você precisar do serviço dele, ele vai te atender com excelência, então eu agradeço muito você Elton por ter feito esse trabalho comigo e forte abraço, se precisar de mim, estou aqui. Tchau, tchau!